Queridos Romeiros e Romeiras, que tanto alegrais o coração de Jesus e o coração de Maria, cuja solenidade celebraremos amanhã. Digam todos que estão aqui comigo, nós somos a alegria do coração de Jesus. Vamos lá! Nós somos a alegria do coração de Jesus. É claro, vieram de tão longe para se confessar, para rezar, para agradecer a alegria do coração de Jesus. Saúdo a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Solenidade do coração de Jesus quer dizer, solenidade da bondade imensa de Deus. Solenidade da grande paciência de Deus conosco. Solenidade da clemência divina. Solenidade, é claro, da misericórdia. Porque dizer que Deus tem coração, e essa solenidade do coração de Jesus é dizer assim, nosso Deus é muito humano. Jesus foi muito humano. Aí o coração, tão humano, que sempre chorou nossas lágrimas. E sempre sorri com nossas alegrias. Deus tem sentimento. Deus tem coração. Por isso Deus se deixa tocar pelas nossas dores e pelas nossas alegrias. É isso, a festa do coração de Jesus. Festa, solenidade da ternura, da doçura de Deus. Vimos nas duas leituras que o coração de Deus é tão bom que vai atrás da ovelha perdida. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Deus dá o primeiro passo. Nunca o coração de Deus quer condenar. Coração de Deus só quer salvar. E faz de tudo para nos salvar. Corre ao nosso encontro. Pega a ovelha no colo. Derrama o remédio. Em faixa, perna quebrada. Acabamos de ouvir um Deus enfermeiro. Um Deus médico. Um Deus que derrama o bálsamo do seu amor e do sangue de seu filho. Sobre a ferida de suas ovelhas que somos nós. E ainda mais. Não só vai atrás da ovelha perdida. Mas há uma festa no céu. Quando a ovelha perdida volta para casa e se converte. Isso é o coração de Deus. Se alegra e faz festa com a nossa volta. Quer dizer, quando a gente também tem um coração arrependido. O melhor sacrifício agradável a Deus é um coração arrependido. E nós estamos aqui, é claro, com o coração arrependido. Estamos dando grande alegria e uma oportunidade de festa no céu. E claro, vai também ao encontro da ovelha doente. Por isso rezamos pela saúde dos doentes. Vai ao encontro da ovelha ferida. E tem compaixão daquela ferida. E faz de tudo para curar esta ferida. São imagens, assim, muito bonitas de quem é e do que faz o coração de Jesus. Não sei se vocês sabem, mas essa festa surgiu num tempo que todo mundo tinha medo de Deus. Deus é juiz. Deus julga. Deus castiga. E eu me sinto, assim, com muito medo de Deus Pai. Por isso eu recorro mais a Nossa Senhora, porque parece que Deus está com um olho em cima de mim. Nada disto. Nada disto é bíblico. O que é bíblico é esse aqui. O coração que São João escutou quando reclinou sua cabeça no coração de Jesus. E percebeu que esse coração pulsa pensando em cada um de nós. E ainda mais. Nós moramos no coração de Deus. E Deus mora no nosso coração. Não esqueça isso. Nosso coração é um grande santuário. Esse coração é chamado de fonte, manancial, rio, oceano. Por quê? Porque do coração de Jesus na cruz correu sangue e água. Os dois sacramentos da igreja. A igreja católica é um presente do sagrado coração de Jesus. Quem ama o sagrado coração de Jesus ama a igreja que nasceu do seu lado aberto. Sangue e água. Nossa redenção. Nosso batismo. Nossa eucaristia. Sangue e água. Esse coração, é claro, é ferido por nossos pecados. Mas ele tem uma segunda ferida. Ferido de amor. Todos nós sabemos o que é estar ferido de amor. Quando nós estamos assim muito ligados a uma pessoa, a um esposo, a um namorado, a um filho, a uma pessoa boa. Existe esse coração ferido, mas de amor, de afeto, de querer o bem para aquela pessoa. Esse é o coração de Deus. Ferido de amor por nós. A tal ponto chega então o amor de Deus, o amor do coração de Jesus. E claro, aquela chaga do coração transpassado, esta chaga, ela então significa uma porta. Entrando pela porta do coração de Jesus, nós temos o perdão e essa porta do coração nos leva para o céu. Mas essa porta também é um abrigo. E entrando por essa porta do coração de Jesus, nós podemos chegar no íntimo do coração de Deus. É um caminho para a gente fazer a experiência deste oceano do amor de Deus por nós. E claro, queridos irmãos e irmãs, o coração de Jesus é um coração que abraça a todos. E com grande paciência espera a volta de todos. Mas o próprio Jesus nos ensinava sobre o seu coração. Digam depois de mim a palavra de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei. Mas essa lição geralmente não aprendemos não. Porque no lugar da mansidão, vem tanta briga, tanta impaciência, tanta agressividade, tanta intolerância, tanta inimizade, tanta discórdia. Olha o que Jesus quis dizer. Olhem para o meu coração manso. E vai curando a tua impaciência. Vai curando a tua agressividade. Vai curando a tua violência. Porque se você for manso, não vai sair briga nenhuma. E a sociedade vai se tornar melhor. Nós vamos nos amar de todo o coração. Então, um pedido importantíssimo. Coração manso. Bem-aventurados os mansos. Os mansos possuirão a terra. Os briguentos serão derrotados. Os mansos serão vencedores. Que a pessoa mansa, ela conquista a todos. É assim, então, o coração de Jesus. Manso e humilde. Nós não nascemos humildes, não. Quando a gente é pequenino, quando encontra uma outra criancinha, a criancinha pequena quer colocar o dedo no olhinho do outro já. E já primeiro briga, não é? Então a gente não nasce com humildade. Por isso Jesus então diz, aprendam de mim a humildade. Mas nós gostamos é das aparências, das arrogâncias, do orgulho, da vaidade, da fama. Isso também é coisa de Adão que ainda está dentro de nós. Não. Mansos e humildes. Nada melhor do que a humildade de Nossa Senhora. A humildade de Jesus. A humildade do próprio Deus. Como Deus é humilde a ponto então de morar no nosso próprio coração. Então, irmãos e irmãs, quando nós agimos com o coração, nós sabemos, é o coração, é o afeto que abre o nosso pensamento. Se a gente fica só pensando, a gente julga. Mas se nós colocamos o coração, nós nos tornamos um pouco mais maleáveis, mais generosos, mais humanos, mais solidários. E o coração, ele abre os nossos olhos para a gente ver melhor as necessidades dos outros. O coração faz a gente estender a mão para levantar o outro, para ajudar o outro, para cumprimentar o outro. Quando nós agimos com o coração, o coração move os nossos pés. Se não, eu digo, ah, eu não vou lá, então eu não saio de casa. Mas se o meu coração diz, não, eu vou, vou fazer essa visita, vou lá no hospital, vou lá na cadeia, vou visitar. Quem está movendo os meus pés? O meu coração. Coração de pedra faz a gente ficar parado. Coração de carne faz os nossos pés andarem ao encontro, então, dos irmãos. O coração abre todas as portas, inclusive do nosso próprio coração. O coração faz a gente ter ouvidos para escutar. Se eu digo, eu não gosto dessa pessoa. É isso aí, tatá. E não escuto, é porque o coração não está bem. Quando o coração está bem, a gente escuta. Está vendo? Como o coração, ele vai guiando todo o nosso existir. E é por isso que nós queremos imitar o coração de Jesus. E digam agora, coloquem a mão no seu coração e digam comigo. Dá-me, Jesus. Dá-me, Jesus. Um coração arrependido. Um coração arrependido. Um coração de carne. Um coração puro. Um coração agradecido. Um coração sincero. Um coração sensível. Um coração sensível. Um coração santo. Um coração santo. Amém.